Existem jogos raros, e existem jogos difíceis de ser conseguidos, e existe um jogo de Wii que só é conseguido se você comprou uma edição especial de um jogo de Wii U. Nossa! Exato! Que jogo é esse? Rodeia The Sky Soldier é um jogo do nosso grande amigo Yuji Naka. É o Rodeia do Soldado do Céu? Conhece o Rodeia de Naka, Leite? Quem é esse cara? É o cara que fez Nights. É o cara que fez Sonic. Como é que eu não joguei Nights? É, então. Esse jogo, ele tava sendo produzido pro Wii, só que eles demoraram muito. Então, eles acharam melhor fazer um rolo meio Skyward Sword, sabe? E lançar pro Wii U. Só que eles demoraram muito e o Wii já tava morto. Não foi, tipo, pro lançamento. Foi tipo, um ano depois que o Wii saiu. Ah, Shadow of the Colossus mesmo? Cadê as marquinhas, né? É, só que é um pouquinho mais fácil porque o cara voa. Tipo, ia ser meio easy se fosse o Shadow of the Colossus. Então, e daí os caras estavam fazendo e ele só ficou pronto um ano depois que o Wii U saiu. Mas a versão de Wii já tava beleza. Então, eles resolveram fazer umas versões pro 3DS pro Wii U. Só que a versão verdadeira do jogo é a do Wii. Por causa que ele é baseado no Wiimote. E por algum motivo bizarríssimo, a versão do Wii U que aceita o Wiimote, ele tá jogando no Wii U, a versão do Wii. Ela não aceita os controles originais. Então, pra você jogar a versão original pensada como os cara queria, você tem que jogar a do Wii. Tanto que, se você comprava a edição especial, ela vinha com o joguinho do Wii junto. Mas a MIDI? É, a MIDI. Ah, que coisa. A ideia básica, ó. Você segura o botão e ele vai andando. Uhum. Você controla só com o emote, sem nenhum choke nem nada. Certo. E daí... O... O esquema é bem knights, assim, sabe? Tipo... Você vai selecionando o lugar que você quer ir. É isso? Pode voar pra onde você quiser infinitamente? É. Você só precisa... É só que é tipo meio Homem-Haranha. Você precisa ter onde grudar só tem, entendeu? Ahn... Você não pode apontar para o céu, assim. Foda-se. É. Tem que... Tem que tá... Tem que tá verdinho. Entendi. Então, é tipo uma evolução do knights, sabe? Qual que é a mecânica do knights? O knights é um... Junior, explica o knights pro leite aí. Não, pelo que eu tô vendo é bem diferente do knights, tá? A única separação é que os caras voam. É, então... É, no sentido tipo eles... É, o... Alguém... Como a Plat comentou, o knights... Se for assim esse jogo é que nem o Flight Simulator... Desculpa, Tim. É um P. Como? Se for assim esse jogo é igual ao Flight Simulator, porque eles voam. É que... Não, é que a ideia do knights é que é um... É um... É um palhacinho... Bizarro... Palhacinho, palhacinha... Ninguém sabe. Que sai voando, entendeu? Hum... E daí você tem que coletar as coisas e voando. É um mundo mágico de sonhos. Procede, Junior. É um palhacinho que sai voando? Procede. Não é bem um palhacinho, Junior. É... 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 O design do knights parece mais aqueles bobos da corte. Tipo Pandemonium. Tipo isso que é Platinum. Hum... Mas o... Os jogos pelo que eu vi são bem diferentes. Ahn... Esse daí ele tem uma liberdade maior, porque ele é totalmente 3D, né? Sim. Mas é... Mas é um tipo de mecânica que você conseguiria imaginar num knights 3D, assim, certo? Hum... Não ia sair algo assim? Ou eles desistiram? Sai uma sequência do knights pro Wii. Pro Wii, mas... É uma bosta, né? Não é uma bosta. É... É diferente. Um pouco... Opa! É tipo o terceiro jogo do Toy Jam que ninguém nunca nem viu. Nem tanto. O terceiro jogo do Toy Jam? É isso aí. É... 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 A gente não tinha jogado isso aqui, não? Acho que não, né? Acho que a gente jogou sim. Em algum momento. Não lembro de uma taverna. Na... Na taverna não. Em algum momento da vida, assim. Sim, jogamos. No Xbox. Eu lembro vagamente disso. Vagamente. Então você basicamente sai voando e dando uma cabeçada nas coisas. É... É tipo... É sair voando Homem-Aranha style e dando porrada em todo mundo. Esquipou uma cutscene ali. É... É... É speedrun, cara. Speedrun. Então vai. Porque afinal, né? Esse é um jogo tão bizarro de se movimentar, de funcionar, que você... Que é necessário você mostrar o tutorial para as pessoas entenderem que é isso mesmo, sabe? Certo. Então manda bala. Então... Isso não é um tutorial. Isso é o capítulo 1, pelo que eu entendi. Certo? What the hell? E ele... Ah, você upgradeou o seu... Aerofólio de cauda? É, então. Agora você solta lasers, na impressão minha? Não. Opa. Ah... Que isso? Um ataque girante? É... É um esquema meio... Meio Sonic de... Do Sonic de novo, sabe? Que você tem um esquema de... De... Upgradear seu rabo? Não, de... Ele seguiu a linha de... Não fala alto, senão o Sonic tinha... Tá afim. Ah, meu Deus, gente. Esse é o primeiro jogo na taverna que você pode upgradear o seu rabo. Muito importante. Tá. Ó. Outro upgrade de rabo. Ó. Precisava ter pego 30 pra abrir a porta que tem 20. Demorou. Eu vou na porta ou... Ah, vai na porta, né? Por favor. Na porta. Você falou da porta? Fala assim, quer saber? Foda essa porta. Ó, e daí... Uhul! E daí vira True Knights, cara. E aí, Junião, procede? Agora vira Knights? Hum... A visão da câmera lembra do Knights. Hum... Então a coisa é que Mario é igual Knights também. É, é igualzinho. A visão da câmera. Tudo igual. Nós fizeram uma fabulástica inteira de Mario e o Leite tá achando que é igual ao... Mas a visão da câmera é igual. Ah, tá bom. Verdade, a gente acabou a fabulástica do Mario. Não tinha faltado um jogo? A gente ia gravar depois? Ó, a gente faltava o Odyssey. Nós fizemos o... É, o Odyssey. Nós fizemos ele. Não tem? Não tem. Desencana, então... Porque... Ele foi sair depois, né? É... Tanto que você sair... Quando sair os próximos 32 jogos do Sonic, a gente vai... Hum... Update a área. É... Porque afinal, o jogo do Sonic vai sair pra sempre. Não tem... Com certeza. Assim como o Mario, né? É. Uou... Aí sim. Vai lá, Crash Bandicoot. Rebenta as caixas. Impressão minha ou seu cabelo mudou de cor? É... É que na cutscene é um jeito, não coisa ou outra. Mas já tava verde assim? É. Por que você tem uma engrenagem no seu braço? Não consigo ir, nossa. Agora é a versão do Super Saiyajins do bichão. É, então. Da hora. Se bem que até o Super Saiyajins hoje tem tipo uns 30 níveis, hein? Eu parei de acompanhá-lo. Eu parei... Eu parei no GT. Pra mim foi quando o... 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 Destru... O céu. Resparou bem antes de mim. Diz que o GT eu fiquei sabendo que é filler, cara. O GT é filler. Não, eu assisti uns dois capítulos do GT também. Sei lá. Naquela época eu gostava. Hoje em dia eu não tenho mais paciência pra Dragon Ball. Jamais. Nem a linha em geral também. Ah... Tem um que vale a pena, hein? Qual que é? Chamou One Punch. Zero. Esse é do bom. Ó. Recomendo. Dá na... Na parede. Homem-Aranha style! Falou então Homem-Aranha. Depois de Evangelion nada me... Nada me? Nada me deixa mais assim... Waterfront. Se bem que o Furikuri é bem desafiador também. Nem esse jogo, Juninho? Falando em Furikuri saiu em... Continuação do Furikuri. Furikuri? Eu não assisti ainda. Quem sabe o que a gente não assiste? É uma ideia. E aí Juninho, esse jogo te deixa assim WTF? Esse jogo eu tenho a impressão de que o Ninja Lab dele é muito rápido. Eu não entendi muito bem esse esquema de você ficar dando boost pra poder voar. Não tem como voar continuamente? Não, não. Você tem que ir... Só com boost, Juninho. É, então. Só como eu falei. Pensa no Homem-Aranha que funciona melhor. Acha algum lugar pra você acertar e ele voa até lá. Saquei. Pensa no Homem-Aranha. Entendi. Sem teia. Com rabo. De aerofólio. De aerofólio. Rabo... Não é qualquer rabo, é um rabo de aerofólio. Exatamente. Muito importante. Acho que eu peguei o esqueminha do jogo. Eu vou sair do ponto A ao ponto B pegando coisinhas e... boa. E é um jogo que dá pra você jogar tomando a sua drede assim, entendeu? Entendi. Com... Por que você reclamaria de um jogo que dá pra você jogar tomando a sua drede assim? Eu não tô... Não, mentira. Vai lá, Mario. Esses bloquinhos daí eu lembro do Super Mario mesmo. Perdeu os bloquinhos? Não. O bloquinho é só pra... só pra você ter onde segurar, entendeu? Hummm... Ah, então você pode ir clicando a montes na fase assim... que acha. É, então. Ah... Mas o objetivo é sempre chegar no bagulho de arco-íris, hein? Exato. É um jogo... jogo de school, cara. Você tem que chegar no fim da fase. É um jogo de plataforma de school. Passou a fase? Acabou? Sim. É o chefe já nessa parte? Não deu? O Sonic também. Ah, a gente termina o vídeo então a gente montei de cima aqui, ó. É, então. Mostrando o chefão. Ainda tem um voz? Os cidadãos de Garuda. É. É o Naga, hein, pai. É o Yuji Naga, entendeu? Garuda não é um nome famoso, não? Onde eu já ouvi esse nome? Garuda é um personagem de Street Fighter. Ah, Garuda. Ah, eu falei que é um nome famoso. Garuda vai finalmente ser meu. Então acho que... já foi o suficiente, né? Já foi. Já foi o suficiente. Tá certo, então. Esse foi o... Rodeia The Sky Soldier, um jogo que tem pra Wii U, pra 3DS e pra Wii. Mas a versão de Wii U controla meio estranha. E a versão de Wii é muito mais bizarra. Então por isso que você viu aqui a versão de Wii. E é isso aí. Joguinho do Yuji Naga, que pouca gente jogou. Quem que é Yuji Naga mesmo? É o criador do Mario. Ah, tô ligado. É isso aí. A gente se vê na próxima Fabulástica. Não, Fabulástica não. Próximos Jogos Bizzarros. Uh, bugou. Desculpa. No próximo Jogos Bizzarros da Platy. É isso aí, né? Se curtiu o vídeo deixa aquele like. Se inscreve no nosso canal pra ver os próximos vídeos. E a gente se vê na próxima. É isso aí. Falou. Tchau.